1.300 dólares no CS Go Magic, vamos tentar chegar até 1.500, já vou sair aqui com esses dois itens, com 190 dólares, vamos sair no 1.20 galera, olha lá, 1.335 dólares, vamos chutar agora que vai dar azul de novo e vamos colocar até 1.5 galera, vamos até 1.5, tentar chegar nos 1.500 dólares aqui, vai, 1.5, chegou, 1.5, 1.454 dólares, quanto que dá essas três skins aqui? 247, vamos pegar uma skin aí de 288, vai, crashou no 1.0 galera, 1.0, agora é a hora da gente dobrar eu acho, não, vamos até 1.5, vamos até 1.5, jogar safe, deu 1.0, crashou, vamos até 1.5 nessa, beleza, 1.5, agora nós vamos até 1.5, bora lá, vai chegar, 1.5, bora, 1.5, beleza, 1.396, precisamos sair com 400 aqui galera, só olhar aqui em cima, a hora que chegar no 400, a gente tira as skins, crashou no 1.0 de novo, agora é a hora hein galera, vamos agora, vamos agora até o 2x, vamos até o 2x, para a gente chegar nos 1.500 dólares, bora, agora é a hora, tem que dar azul agora, bora, 1.9, 2, ainda não chegamos no 1.500, vamos colocar essa daqui e vamos sair quando tiver no 400, no 420 galera, vamos sair no 420, crashou no 1.0 de novo, gente, então a gente coloca essas aqui e sai no 1.5 agora, vamos sair no 1.5, agora tem que ir galera, o que é isso, 3, 1.0 próximo, o que é isso, bora lá, 1.5, 1.5, fechou, olha lá, chegamos no 1.549 dólares, chegamos na nossa meta, então por hoje é isso, bora lá para o vídeo galera, E aí galera, salve, nubizão do rolê, Caio, seu veado, Jorge PVP, Náfer, Limão Peludo, Náfer, de novo, arroba loucura, Thiago 13 centímetros, como é que você tá meu querido? Mano, como assim eu sempre rusho, sempre rusho palácio, velho, sempre, quantos, 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 quantos? E o outro jungle? Passa ele comigo aqui, por favor, passa ele com o pai, peguei, peguei um L, passei, passei B galera, pode ter van, pode ter van, olha a Bumbu, me deixou com um de vida, mano, tem jungle, tem jungle, peguei jungle, papai caça, papai caça, sombra, 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 morto, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, sim, que, que que é isso, é molotov do time, não é dele, é do Kurgan, é do Kurgan, mais um, 3x2, o cara que tá mercado, tá com medo, velho, nossa, o cara, o cara me viu, tô miado galera, fudeu, fudeu pra mim, fudeu, tá fudido, nossa, mano, que eu fiz esse round, não tá escrito, velho, não tá escrito, mano, eu tenho certeza que essa molo foi do Kurgan, certeza, mano, peguei um B aqui, velho, branca já, peguei branca, tem um meio de AWP, é isso? no meio, nossa, tinha um torneira, caralho que ela tava torneira parada, mano, ele tava me esperando, 2 L, 2 L, 2 L, 1 Moscow, 1 Moscow e L, ai ta ai mesmo, ai mesmo, papai sabe, mas papai vai pegar outro, olá, 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 ai, o Max achou, que ia pegar o pai na faca, velho, ele achou, ele achou, preciso ensinar, preciso ensinar, para, passa, gira esse cara bêbado no rolê, como é que fica? hum, eu sou, eu sou, eu sou entre frag, cala a boca Higgs, que seu tapa, seu tapa não faz nem cócega Higgs, o Higgs, o Higgs tem 30 quilos e barriga de chope, e acha que o tapa dele faz cócega, pode pedir que faça, respeita lo, fé do que a moto. Tô, 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 tô. Tô chegando, luz porquê, cadê a Molo que tava aqui, eu estava aqui, vou fazer o pé. vc começa do golpão, hein, não vi não. não espera não não espera não tinha dois virando tinha só dois não tão sabendo a fismo que janela e essa sua smoke onde foi mano olha esbo que passagem dele mano nossa curgan do céu velho aí papai chora passar e passar e bm pode ficar pra vocês entrou entrou vermelha nossa olha a molotov do cara mano eu fiquei olhando para molotov mano subindo rua parece entrou nossa look falei eu falei para você mirar smoke o cara passou na smoke tá bem tá bem o cara passou aí cara você só tinha você só tinha que não deixar o cara passar liga velho eu tô brincando que é bom falar no toque eu vou molotovar ele voltava muito ruim e C4 toque 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 Já era, né? Por essa ele não esperava Papai tá miado aqui C4 Se ganhar Vamo ver o que nós dá Faca, 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 faca Faca Faca, faca Não, não, não Mata esse É pra ganhar Aí que ele não pegou o one shot Calma, papai Calma, papai Eita, mano Calma, calma Ah, o cara Quer dizer, o cara veio pra cima O cara veio pra cima O cara veio pra cima Morreu o carrinho de rato Carrinho de mato Carrinho de mato morreu Carrinho de mato morreu Carrinho de mato Vai ser Banga, banga Palácio Palácio morto Nossa Eu vou ruxar cego Tetris, mano Tetris Qual a resolução que eu jogo? Eu jogo 1280x1024 Nada meio Os cara não sabe fazer smoke janela, mano Peguei o meio Os cara não sabe fazer smoke janela, mano Fazer uma mole esquina Bangor rato Cai rato Rato clear Tá bom Apex Eu tô pra ligação Cravado meio esquina Eu pego palácio Tá Isso aqui é uma smoke Em algum ponto Aí, ricão Palácio Era bom uma paláciozinha Aí Mokadai Mokadai Banguei tetris Comeu, comeu Tem mais, tem mais, tem mais Vai, vai, vai Da pé, da pé, da pé Nossa, olha a mole do look Tinha o cara a cimento Tinha o cara a cimento Tinha o cara a cimento Tô bem em cima aí, porra O cara moveu O cara do cimento morreu O cara do cimento morreu Queimou até a morte Pode ter outro cimento, não? Tem um no bombear, velho Corte Tá ali, velho Tá ali, velho É, ele tava na smoke Não Ai, ai, velho Morto do bombear Caramba, velho Eu dei tiro no cara Que tava no meio E não morreu Fire in the hole Já dá, luta Ouviu sem porta Nossa, pés em caminhão Não fez barulho Pode estar no off, né? Peguei um B aqui, velho Tô, 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 tô bem, tô bem miado Tô, tô, tô bem miado, velho Cadê a álcool E outro comendo base, velho Ele não veio Ele não veio Não, atrás, atrás Morreu, lona Não deixa entrar dúvida Só não deixa entrar dúvida Só não deixa entrar dúvida Tá bom Acho que vão bangar meio Peguei dois e meio Peguei dois e meio Peguei dois e meio Entra, entra, entra Não, calma Os caras vão tá mirando Olha lá Toyota de scout É... É... Geladeira Peguei o cimento Peguei o cimento Tem o cara... Sim, tem Geladeira Não Peguei o cimento É o... É o scout agora, base Scout, scout Tem meio... Tem meio embaixo Tem... Tem meio embaixo aqui Spyder vai pegar... Banga... Banga uma meio, Kurgan Mas de longe Não, mas aí o cara ouve, mano Olha o cara como vem Aí ó... Como ele vem Como ele vem, mano Tô abrindo Abri, mano Caixa branca, caixa branca Dois branca Dois branca Dois branca Peguei, peguei os dois Tem dois e meio, eu acho Ligação aqui, velho Tem um aqui no L Passou o L, passou o L Tá bom, pega ele Filho, dois L Dois L Hum... Tomou de rede Olha a tática Olha a tática que eu passei Onde tá meu time Olha onde tá meu time Ruxou meio, ruxou meio Vamos dar cara, vamos dar cara Tô cego Tentou ruxar meio, né? Tentou ruxar meio, né? Tentou ruxar meio, né? Nossa, mas eu... Essa eu caguei Essa eu caguei Admito Tentou de vida Admito que eu caguei, galera Tá dando perdendo Calma, o Gutin Gutin O Gutin passou a carriola Calma, calma Papai marotou Luigi, espera agora Luigi, se esconde Fica muito ferido Que o papai vai fazer o round pra nós Olha o papai o que fez Olha o papai o que fez Era esse aí Acho que era da base, né? É Calma, calma É o Django, esse Alpi Era o Django Alpi, esse Ah Tá muito cagado Mano, não O papai, ele tem a noção Ele tem a noção do game Não, a noção do game